conheça as melhorias de navegação privada do firefox para quem não conhece o projeto aí o mozilla firefox tem o objetivo de tornar a internet mais livre e tem vários objetivos aí dentro da comunidade e uma das novidades é mais proteção vamos conhecer o que essa proteção a mais o que ela faz o que faz esse novo recurso você que usar o firefox está utilizando outro navegador e quer voltar a utilizar ele conheça as novidades bem uma grande novidade sobre ele é sabemos que muitos navegadores e tem aquele recurso de navegação privada é navegação privada como que fala ele não sabe o seu histórico de navegação pesquisa não que você pesquisa não sabe um computador você navega com essas coisas é um recurso da produção privada que ajuda às vezes o computador infectado com vírus alguma coisa que tem que ir logo a navegação prévo privada ajuda a proteger desse rastreamento do que você acesse na ver que essa computador então esses que logs é teria mais dificuldade de conseguir obter suas informações mas a grande novidade é a porta proteção contra rastreamento aqui diz que minimiza a possibilidade de terceiros rastrear suas atividades de navegação vamos conhecer mais primeiro se você já quiser deixar ativo aqui à direita você clica você vai em preferências vamos em privacidade e logo aqui em privacidade você pode marcar a opção solicitar aos sites para não monitorarem a sua navegação olha que legal você marca e pronto fechou beleza agora vamos iniciar a navegação privada você que não conhece clica aqui à direita no menu nova janela privada ou você pode aprender o atalho contra o shift p p de privado então eu clico aqui contra o shift p essa nova navegação privada observe que a interface está até diferente ele fala que a navegação privada o que ele não salva e o que ele salva por exemplo o que eu faço de download o que o site condiciona favoritos isso também pode ser alterado agora mais importante ele não sabe o seu histórico pesquisa cursos arquivos temporários é uma coisa que pode acontecer que ele informa aqui é que claro você utilize um provedor de internet acesso à internet seu computador é o seu empregador ele pode né rastrear algumas faixas você visitou então esse é do provedor com sua internet então isso daí teria que ser um outro vídeo para abordar sobre esse tema beleza agora o que é legal é a proteção contra rastreamento que está ligado as janelas privativas agora bloqueou parte da página que pode rastrear sua atividade de navegação você pode desligar opcionalmente e vamos entender mais como funciona aqui tem até um guia legal você clica veja como funciona e olha só aqui é o modelo de um site então ele mostra como fosse um site aqui e aqui esquerda observa que temos um símbolo como a proteção contra rastreamento funciona quando visualizar o escudo o firefox está bloqueando algumas partes da página que podem rastrear sua atividade de navegação olha que legal então através desse sim você sabe que está protegendo avançar é diferenças a esperar é algumas áreas da página pode estar ausente porque elas permitem que terceiros possam rastrear através de diferentes sites lixo isso acontece muito aqui ele mostra que é fazer mudança é fácil desativar a proteção contra rastreamento tudo no site que quer entrar clicando em desativar proteção para essa sessão você pode alterar isso opcionalmente você marcando aqui essa opção como é mostrado olha que legal obrigado por aprender a nova navegação privada então aqui ó logo aqui eu já sei ó que está funcionando a proteção contra rastreamento então esse novo recurso no firefox que você pode obter mais detalhes em perguntas frequentes é ele não vai bloquear anúncios de site mas ele vai bloquear muitas coisas muitos sites que ficam olhando tudo que você faz você pesquisou uma coisa é você entrou em um site você quiser comprar alguma coisa na internet então todas as informações suas pessoais ficam sendo rastreadas e logo depois nos anúncios é jogado baseado no que você pesquisou e muitas coisas se acontece entre outros então isso aqui é uma proteção a mais que você pode ter além da navegação privada que não vai salvar histórico cookies é aqui os temporários no seu computador além desse daí que era padrão agora esse novo recurso perguntas frequentes aqui tem bastante detalhes então é nesse guia anterior já mostrou que é bem prático de ativar entre navegação privada beleza e já está funcionando se você quiser em preferências e desativar ele você também pode então fica aí a dica é continuar acompanhando as novidades firefox e assim que surgir outras novidades relacionadas ao firefox novidades importantes que realmente é traz alguma mudança como usuário navega vamos informar informar aqui na comunidade guarapa